Qual é o estilo de grave que é mais adequado para cada vibe de música? Se você for reparar, existem heroites mais limpos, vamos dizer assim, e heroites mais rasgados. Vou mostrar para vocês aqui também. Clean em inglês, essa palavra aqui em inglês, significa limpo, distorted, quer dizer distorcido. Então você vê que tem dois tipos principais, semi-distorcido, distorcido e limpo. Vamos começar pelo limpo. Você vê que o limpo... Ele é mais lisinho, os timbs. Ele é essencialmente mais grave e tal. E isso aqui, rapaziada, é ideal para você usar literalmente quando o beat está com a vibe mais calma, tá ligado? Ou você não quer uma vibe tão agressiva assim no seu beat. Você vê que ele é mais limpo. Já o grave distorcido, ele é exatamente assim, olha a diferença. Ele já grita mais, tá ligado? E isso aí vocês já devem estar imaginando, tipo, deve ser para vibe mais agressiva. Então se você quer uma vibe mais agressiva, logicamente que você vai optar por um heroite mais rasgado. E se você quer uma vibe mais calma no seu beat, você vai optar por selecionar um heroite 1808 mais clean. Suavão? Se você quer uma vibe mais calma no seu beat, você vai optar por selecionar um heroite. Se você quer uma vibe mais calma no seu beat, você vai optar por selecionar um heroite. Se você quer uma vibe mais calma no seu beat, você vai optar por selecionar um heroite. Se você quer uma vibe mais calma no seu beat, você vai optar por selecionar um heroite.